Olá, minhas pessoas! Hoje eu trouxe três dicas bem legais para vocês estarem fazendo nessa Páscoa dicas econômicas e bem diferentes, tá? Estou aqui aproveitando aquela casquinha do outro vídeo então a gente vai trabalhar com ela hoje. Então eu já te convido a se inscrever no canal e assistir até o final Aqui eu peguei aquela casquinha, né? E agora eu vou pegar vários bombons você pode estar usando aí o bombom que a criança gosta, o chocolate, até mesmo o brinquedo uma lembrancinha à parte para estar colocando, recheando a nossa casquinha E para proteger aqui a nossa casquinha, o nosso chocolate, eu vou estar usando esse plástico filme é só você envolver em todo o chocolate Agora é só usar a imaginação e começar a rechear com as golosemas e depois o nosso chocolate E a embalagem, quanto mais transparente, mais bonito, porque vai ficar mais visível, né? Eu só tenho essas duas aqui, então eu vou demonstrar com essas mesmo Mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem, ó, dessa transparente Vai ficar, né? Vai chamar a atenção da criança, vai chamar a atenção da pessoa que for comprar Aí você ajeita, né? Tenta aí pegar a parte que tem menos desenhos, né? Se o seu caso for igual ao meu, não for transparente E vai arrumando aí até ficar tudo bonitinho E depois coloca um laço bem bonito Para essa segunda ideia aqui, gente, eu vou estar usando papéis Então você pode usar papel, esse aqui é papel seda decorado, olha, eles são lindos Tem papel seda também, normal, aquele papel de pipa, né? Bem fininho Eu achei esses decorados aqui, mas você pode também estar usando folha A4, tá? Qualquer folha que você tiver aí na sua casa Eu retirei aqui um pedaço, né? Para fazer aqui para vocês um exemplo Mostrar como mais ou menos Mas o legal é fazer grande, para caber bastante coisa, tá bom, gente? Então aqui eu tiro um pedaço, né? Do meu papel E vou fazer um desenho No meu caso aqui eu vou estar desenhando um rosto do coelho Mas você pode desenhar um coelho também E para quem pergunta dos moldes Gente, eu não trabalho com molde, tá? Geralmente eu vou olhando e vou fazendo Vou inventando aqui Mas esses moldes tem na internet É facinho É só botar lá molde do rosto do coelho que vai aparecer Ou molde de coelho que vai aparecer Então eu desenhei aqui o rosto do coelho Lembrando, faça maior para caber mais coisas E depois eu vou recortar Tá? Lembrando que a folha está dobrada Então eu vou precisar de dois moldes desse Então eu vou recortar aqui o meu desenho Então eu recortei e ficou aqui, ó Dois moldes, né? Do rostinho do coelho E essa é a hora para você desenhar Então você pode estar desenhando Ou então colocando apliques, tá? Que fica bem legal, mas fica mais bonito Na orelha eu recortei aqui um pedaço de papel branco Para ficar assim uma coisinha mais fofa, né? E colei Mas você pode também estar colocando aplique nos olhos No nariz, fica bem legal Agora você vai unir as duas bandas, tá bom? Lembrando que as duas partes para dentro Tem que ficar igual e para fora Os detalhes tem que ficar para fora Então você vai passar cola Mas deixando um espacinho para você colocar os doces, tá? Então passa cola Ou então durex, ou do prafax Vê o melhor para você Colei tudo Deixei meus espacinhos Agora eu vou rechear Posso colocar... Lembra que eu falei que quanto maior melhor? Então é por causa disso Você pode colocar bombom Pode colocar bala Pode colocar pirulito Então vai depender do tamanho do seu saquinho Vai depender do tamanho do seu coelho Do rostinho do coelho Então aqui eu vou estar usando o amendoim Eu quero demonstrar para vocês mais ou menos como fica Agora é só você escolar a pontinha que ficou Você pode também estar costurando, tá? Que fica bem legal Mas dá um pouquinho mais de trabalho E assim fica E depois a criança é só rasgar E vai ter docinho surpresa dentro Para essa terceira ideia Vamos usar a forminha de fazer ovo de páscoa É isso mesmo Essa forminha é de 250 Mas você pode usar maior Pode usar menor Aí basta, né? Você usar a sua criatividade Ano passado eu comprei um ovo da páscoa E veio essa forminha aqui Então eu não joguei fora Então para quem guarda aí, ó Você pode estar usando também Nessa ideia aqui Vamos fazer a marcação, ó Aqui deixando mais ou menos 1 cm E vamos recortar E agora vamos fazer do outro lado Porque precisamos de dois lados, né? Para ser nosso ovo Então aqui está, ó Fiquei com duas bandas E se por acaso ficou sujinho Você pode estar passando acetona Pode estar lavando, né? Agora você pode estar pegando Lembrancinhas, brinquedo Pode pegar chocolate Uma caixa de bombom Bizz Use a sua criatividade Vamos rechear, né? O nosso ovo Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal Tá bom? E se tiver ideias É só deixar aqui nos comentários Que eu leio todos Agora é só ajeitar aqui Bandinha com bandinha Deixar tudo certinho E você pode estar usando Uma fita transparente Para estar colando Tem gente que não gosta De fechar, né? Gosta de deixar aberto Para quando a criança abrir a embalagem Os doces caírem Mas eu aqui vou estar fechando Aí fica a critério de vocês E para a embalagem Se você quiser surpresa Você pode estar usando Que está super em moda Tecido Ou até mesmo papel, né? Esse papel seda Se você quiser surpresa Então eu trouxe aqui Só para você ter uma noção Mais ou menos Aí você arruma Que vai ficar bonitinho Mas aqui Eu quero que fique aparente Né? Se caso for vender É legal o cliente ver É bom chamar atenção Então se você quiser Pode estar usando É transparente Que fica lindo E para o nosso ovo Ficar em pé É só usar esses copinhos Aqui de ovo de páscoa Que é bem baratinho E é transparente Então vai ficar tudo bonitinho Aí você arrasa Na decoração Coloca um laço Bem bonito Se quiser colar uma tag Botar um recadinho Use a sua criatividade Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Para não perder nada Beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri